risco droga eles estão aqui em baixo errou eu tô aqui ontem matei ontem precisa investigar isso olha aqui ontem este cara aqui em cima muito bem, aqui em cima acho bem matei ontem opa ta aqui, pera em baixo não caiu boa ele desceu, ta aqui em baixo um peitou boa, GG morreu pra pedra é a verdade, não minto caraca é, ta olhando o passo deixa ele vim 4 minutos nossa uhuu, acertei ele vai perder, olha o cara aqui olha o cara aqui vai 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 vai